A Petrobras anunciou a redução no preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras. O repórter Marcelo Matos conversou com alguns motoristas para saber se os novos preços já chegaram no bolso. Vamos acompanhar. A partir desta sexta-feira, a Petrobras vai reduzir o litro, o preço da gasolina que é vendida às distribuidoras. Uma queda de 3,88%, que foi anunciada nesta quinta-feira, 15 centavos, de 3,86 para 3,71 centavos. Na quarta-feira da semana passada, uma redução de 5%, então, é a segunda redução consecutiva em duas semanas, na oportunidade 20 centavos. Nós sabemos que há concentração do mercado, temos, inclusive, três grandes distribuidoras, a Petrobras, Ipiranga e a Ryzen, que dominam o mercado. Os postos de combustíveis garantem que, do anúncio da Petrobras, a divulgação dos valores nesse caminho, Petrobras, distribuidoras e postos, as distribuidoras não estão repassando integralmente aquilo que a Petrobras anuncia e é noticiado pela imprensa. Na semana passada, portanto, inclusive, nós tivemos o Sindicato dos Postos aqui de São Paulo, que entrou, fez uma reclamação no PROCON, um órgão de defesa do consumidor, de que a Ryzen e a Ipiranga não estavam repassando justamente esses valores aos postos. O PROCON, então, solicitou as notas fiscais de junho e também julho para poder fazer essa análise. Nós conversamos aqui com os motoristas neste posto para saber se já é perceptível essa redução no preço do combustível. Vamos acompanhar. Já deu para sentir diferença, assim, não muito, mas um pouco já melhorou. Está dando para dar um certo alívio? Dá, tá. Está dando. Você está com um carro que é híbrido, ele tem motor elétrico e, ao mesmo tempo, motor a combustão, etanol e gasolina, ele funciona. Ele é muito mais econômico mesmo? Sim, com certeza. Muito mais econômico. Dá para sentir nessa questão dos combustíveis porque, ora, ele funciona no elétrico, ele faz sozinho, então você sente que gasta bem menos? É bem menos. Faz... Aqui dentro da cidade faz mais de 20. Mais de 20. Com gasolina? É, com a gasolina. E deu para sentir já uma diferença porque a gente sabe que tem anúncio, anúncio, mas muitas vezes não chega para o motorista, né? É, não. Já senti bastante, já dá para ver bastante nos postos, principalmente nos postos que não sejam aqui da região da Paulista, caiu bem, caiu bem o valor. Muito bem, a Petrobras garante que está fazendo essa redução em paridade com o mercado internacional, então fica a expectativa, né? O consumidor sempre lembra o seguinte, quando há anúncio que sobe, sobe na hora. No mesmo dia, o preço dos combustíveis sobe. Quando há a baixa, isso é muito diferente. Os postos alegam que vão ter que fazer sua compra com os valores menores para poder praticá-los e quando há essa alta, eles acabam para proteger aí o seu capital de giro, já sobem os valores. De qualquer forma, uma questão bastante delicada, a gente sabe, que envolve aí todo o mercado internacional, algo que ficou na pandemia muito afetado. Agora a guerra ainda trouxe mais complicações em relação ao preço dos combustíveis. A inflação dos alimentos e dos combustíveis impulsiona a própria inflação do país na casa de dois dígitos e fica essa expectativa agora desse alívio, portanto, para os consumidores e também para os motoristas.